Este concerto foi realizado no âmbito das comemorações, como sabemos, do 48º aniversário do 25 de Abril. Que simbolismo é que tem para si atuar neste que foi o local do berço da Revolução? Tem um simbolismo muito profundo, muito forte, é mesmo uma emoção muito especial saber que foi daqui que partiu já há 48 anos um movimento que nos libertou. Estamos no lugar onde as coisas começaram, onde tudo começou daqui, partiram aqueles homens bravos, com a coragem que tiveram, de libertar um povo oprimido. É mesmo assim, e de nos devolver a liberdade, e tendo a coragem também, com esse gesto, de não tomarem o poder para eles. Isso é algo que é o mais extraordinário e também o facto de não terem derramado uma gota de sangue. O único sangue que foi derramado nessa noite não foi por eles. Essa noite não, no dia seguinte, no dia 25 de Abril, não foi por eles. E o único vermelho que se via nas espingardas eram os cravos. Isso é uma poesia imensa. Aliás, correu o mundo, incorrem ainda o mundo essas imagens. Quero agradecer a presença e quero desejar que continuemos juntos por muitos anos a celebrar esta data e a ter em mente que essa liberdade que nos foi devolvida é aquilo que nos proporciona uma construção que é diária, não há direitos adquiridos, a liberdade não é um direito adquirido, a liberdade constrói-se dia a dia e depende de cada um de nós, de todos os gestos, de todas as nossas palavras, da forma como cuidamos ou não cuidamos do nosso exercício de cidadania. Obrigado. 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 Obrigado.